Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um vídeo diferente, trago um vídeo especial. Hoje são os meus 20 anos e hoje trago um vídeo de 20 coisas que deveriam te saber antes de fazerem os 20 anos. Primeira coisa, colegas não são amigos. Nem tudo o que vai brilhar na vossa vida vai ser ouro. Muitas vezes é sujidade. Se não fores tu a fazer, ninguém vai fazer por ti. Mas isso aplica-se em casa e fora dela. O melhor tempo é o que tu investes em ti, nos teus projetos e em ti próprio. Uma das coisas que é imprescindível, na minha opinião, antes dos 20 anos que toda a gente deveria ter era a carta de condução, é mega essencial. Outra coisa que é mega essencial é sermos felizes todos os dias. Mal acordarmos, mesmo não estejamos na melhor disposição, é termos alegria e estarmos felizes, portarmos mais um dia vivos. Não ter peças de roupa para dias especiais. O dia especial é hoje, é o agora, é o presente, é o que estás vivo. Amanhã tu não sabes que é se vais voltar a usar essa roupa que tens hoje vestida. Os momentos difíceis são os que mais nos fortalecem a nós. Nós muitas vezes é que nem sequer damos conta disso. As pessoas verdadeiras na vossa vida são muito poucas e são aquelas pessoas que vos vão acompanhar ao longo da vida toda. A vida vale a pena ser vivida todos os dias. Não há um único que não valha a pena ser vivido. Todos eles valem a pena. Mesmo os dias bons e os dias maus. Todos eles valem qualquer coisa. Nem que seja para nós crescermos um bocadinho enquanto pessoas. Não deem a importância, tipo, a objetos. Tipo, é uma coisa... Bens materiais, em geral, não vale a pena dar sequer valor ou atenção a isso. Nem tudo e o que te vão dizer é 100% verdade. Há sempre qualquer coisa. Muitas vezes pode não ser totalmente a verdade. Portanto, foco em saber a verdade toda. Por mais que ela doa, muitas vezes já é a verdade, mas tem-se de ouvir. Malta, toda a gente tem uma história. Toda a gente tem qualquer coisa para contar a alguém. Se tu não tens, tens de criar a tua. Cada vida é como se fosse um filme. Tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Muitas vezes, malta, nem as pessoas vão te dizer sempre tudo. Todas vezes tens de ser tu a perguntar, a questionar. Eu sei, muitos de vós têm desse lado. Têm alguma vergonha, a crenham-se de perguntar. Não podem ter. Têm de perguntar, afirmar e querer saber das coisas. E seja num local de trabalho, em casa, entre amigos ou etc. O teu silêncio, valor. Quanto menos as outras pessoas sabem, melhor. Portanto, bocadinha fechada, vale imenso dinheiro. Nunca é tarde para nada. Tem gente lá, malta, que diz que é tarde para isto, tarde para aquilo. Malta, não é tarde para nada na vossa vida. Portanto, façam só. Outra coisa, malta. O passado é no passado. É uma regra que tem de levar para a vossa vida. E é super importante. O que está no passado, está no passado. O hoje é o hoje. E o futuro também ninguém o sabe. Tu és capaz de tudo. Basta quereres. Sem quereres, ninguém vai fazer por ti. Tens de fazer tudo. Nem sempre aquilo que temos planeado, vai acontecer da forma com que nós planeamos. Malta, percebam-se disso. Nem sempre aquilo que nós temos projetado para fazer no dia, vai acontecer. Inclusive eu, não tinha programado ter gravado este vídeo, e estou a gravar este vídeo. Portanto, e por último, encerro o vídeo dizendo que o amanhã vai ser sempre melhor do que hoje, e do que foi no passado. Portanto, obrigado por estarem desse lado. Obrigado por me acompanharem aqui no meu canal. Obrigado por virem os meus vídeos. E obrigado por estarem a celebrar comigo o meu aniversário. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, subscrevam, compartilhem, andem a like. E vemos-nos no próximo vídeo.